Se fala bastante em software, eu acho que nós temos um campo enorme em software para trabalhar, mas é vastíssimo. Nós temos Índia, China, com um tamanho enorme, com um mercado interno muito pequeno. E que se nós não tomarmos cuidado, os senhores também comentaram, eles virão para cá, exportarão o produto, colocarão aqui dentro, a nossa indústria não se desenvolverá. Para isso foi feito um trabalho muito bem feito, mas excelente na minha visão, que foi a deslumeração da fone de salários para o setor de software. Esse custo que girava ao redor de sete pontos percentuais, ele passa para dois. É uma mudança radical. Eu sei que existem empresas reclamando, que existem empresas pequenas, que estão sofrendo uma concorrência que vai ser muito pesada. Esse é um assunto que tem que ser discutido. Mas toda indústria intensiva em mão de obra não pode ter a sistemática de pagar 20% sobre salários. Isso é um crime. Ela morre. Eu vou me apoiar em software para falar isso, mas nós temos nessa mesma área, nós temos área de serviço de hardware. Ela paga os 20%. Não há condição de competir. Não há. E aí quando nós vamos numa loja consertar um equipamento, nós achamos um absurdo. É melhor trocar por um novo. É lógico. O custo da mão de obra é 60, 70% desse custo.